Toda segunda-feira, a gente tem um quadro chamado Fazendo a Diferença. Olha que legal. São pessoas, instituições, gente comum que faz a diferença pra valer na vida das outras. E a gente vai lá mostrar, né? E agora, mais uma história inspiradora pra gente. Lana, queridas, já gravou com a gente tantas vezes e hoje mais um e nunca é demais estar aqui com você. Tudo bom? Tudo bem, Mira. Eu falo assim que depois da pandemia, né? A gente já gravou juntas e não gravou juntas, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Te agradeço muito. Sempre muito bom estar aqui com você. É muito gostoso conversar com a Lana pelo seguinte, gente. A Lana faz parte de um projeto, ela é fundadora, né? Na verdade, da Maria da Comunidade. E esse projeto nosso, é um projeto que eu posso falar assim? Hoje ele é um instituto. Um instituto, ótimo. Um instituto. E a gente já mostrou várias vezes aqui no programa, mas eu acho que nunca é demais. E nesse quadro, que é o Fazendo a Diferença, Lana A, você tá aqui como a Lana, que foi a fundadora desse instituto. Porque você é uma das pessoas que faz a diferença na vida de outras. E principalmente das mulheres, né? Então vamos começar bem do comecinho. O que é o instituto? Bom, o instituto, ele começou como um projeto. A gente participava de um grupo de mulheres. E eu entendia que eu via todo mundo falando muito sobre violência doméstica, mas tinham datas pra falar sobre violência doméstica. Só que eu olhava os números, os números cada vez mais aumentavam, só que era todos os dias. Então, não precisa ter data. E eu pensava assim, meu Deus, mas as mulheres que sofrem violência, elas precisam de alguém que fale sempre. Que acolham sempre. E foi daí que nasceu a ideia do projeto Maria na Comunidade. Só que foi passando o tempo, a gente foi vendo algumas necessidades de acolhimento, de atendimento. E tivemos a ideia de transformar ele em instituto. Então hoje o Instituto Maria na Comunidade, ele acolhe mulheres de forma psicológica, jurídica. A gente leva a nossa palestra por todo o município. O instituto, ele tem esse propósito. O propósito de acolher e de ajudar mulheres vítimas ou que se achem que estão num sentimento de que... Porque muitas vezes a gente até já conversou sobre isso, Mira. As pessoas acreditam que violência doméstica é só quem apanha. E não é. E gente, isso não é balela, tá? Isso não é papo. Ai, olha que legal, um grupo que ajuda mulheres. Não, isso infelizmente é uma realidade muito grande, né? A Lana vive isso, convive com outras mulheres. E você tocou num ponto muito importante que a gente conversou antes da pauta. Que é mostrar que quando a gente fala de violência doméstica, violência contra a mulher, a gente já lembra, ah, é a fulana que apanhou. Ah, mas não vai apanhar, né? Eu acho que essa violência, ela começa muito velada. Não é, Lana? Ela começa muito devagar. E eu acho que essa violência psicológica, às vezes, dói muito mais do que a violência física. Concorda? Ela é muito pior. Eu sempre, eu costumo falar para as meninas que me procuram, ou quando eu vou dar alguma palestra, que a violência doméstica, ela começa silenciosa. Então, ela começa, quando o homem chega em casa e não tem uma janta pronta, e ele vai cobrar aquela mulher de forma violenta, e ele xinga, ele começa a baixar a autoestima. Eu sempre falo, repense no seu relacionamento, porque ele dá sinais para você. Então, um xingamento, olha, você é burra, você não serve para nada, você está gorda. Ou na frente dos amigos, ah, não escuta ela, que ela só fala besteira. Tudo isso são violências silenciadas. Só que, muitas vezes, como a gente vem de lá de trás, a gente sempre achou e banalizou e naturalizou tudo isso, achando que isso era normal. Então, se foi criando também uma resistência em acreditar que isso era violência doméstica, que isso é uma violência psicológica. Alana, mas é só nas classes baixas que isso acontece? Não. Isso acontece hoje em dia em todas as classes. Eu recebo muitos, muitos depoimentos de mulheres de dentro de condomínio que passam por isso e que têm vergonha de falar, porque não pode, o vizinho não pode saber, os amigos não podem saber. Então, a violência psicológica hoje, ela é até maior, muitas vezes. Ela faz aquela mulher sofrer muito. O cara, o abusador, o cara que pratica a violência psicológica ou a violência doméstica, ele é o cara do futebol. Ele é o cara legal com todo mundo. Ele é o cara amigão, ele é o cara que ninguém vai acreditar naquela mulher, que quando aquela mulher for contar, ah, você é louca. Ai, será que é isso mesmo? O que você fez para ele te tratar dessa forma? Você sempre vai ter que passar uma vida inteira se justificando e falando o porquê e provando se isso realmente aconteceu. Então, é silencioso. Qual que é o papel do Instituto nesse auxílio de ajudar com que essa mulher desse basta realmente e siga a vida dela? Bom, eu vou começar com uma frase que a gente escutava das nossas mães, né? Eu acredito que você já deve ter escutado, antes só do que mal acompanhado, né? Então, qual que é o papel de nós como Instituto? É fazer com que essa mulher se fortaleça, arrumar para ela de forma, o profissional, a parte profissional, vamos arrumar a sua parte profissional, vamos te fortalecer, vamos fazer com que você seja a protagonista da sua história. Então, vamos dar cursos para que essas mulheres possam aprender a fazer um bolo, que elas possam ser manicures, que elas possam ser o que elas quiserem, na verdade, sabe? E assumirem o seu papel dentro daquela família e para que a gente também possa assumir o nosso papel como sociedade de não julgar essas mulheres, porque muitas mulheres também não saem do relacionamento porque elas têm medo do julgamento. Não é tão simples, mas estão fazendo, é isso que importa, né? Uma sementinha aqui que vai crescendo, crescendo. Lana, quero te agradecer, não só você, mas todo mundo que faz parte do Instituto Maria na Comunidade. Parabéns por todas, eu acho que não é um trabalho fácil, né? Todo trabalho de doação, todo trabalho de tempo, principalmente, é um trabalho difícil, mas assim, eu vejo que você só está colhendo bons frutos. Então, parabéns por fazer a diferença na vida de tantas pessoas, viu? Bom, eu queria agradecer você, mas eu também não poderia deixar de agradecer as mulheres que fazem parte do Instituto. Então, Maria José, Marla, Denise, Adriana, Laura, Mariana, Maria Aparecida. Muito obrigada. São essas mulheres comuns, advogadas, ex-juízas, empresárias, psicólogas, estudantes. São mulheres comuns, mães, donas de casa, que estão junto com a gente e que dedicam o seu tempo também para ajudar outras mulheres. Eu acho que isso que é fazer a diferença, é a gente poder fazer um pouquinho pelo outro sem esperar nada em troca. Ah, Ilana, você é um amor, viu? Obrigada por ter recebido a gente. Parabéns por ter ajudado tantas, tantas, tantas pessoas, tantas mulheres, tá? Um beijo carinhoso para você e para todas aí da tua equipe. Um beijo carinhoso para você e para todas as mulheres.